Um projeto que une o útil ao agradável. Olha que legal. Que tal ganhar um desconto na conta de energia elétrica se você cuidar do meio ambiente e fizer reciclagem? É isso mesmo, né? O Energia lançou o Vale Luz, que pode te dar desconto dependendo do quanto você está reciclando. Confere. O Fábio mora na Asa Sul com a esposa e três filhos. Especialmente nos períodos em que a turma passa boa parte do dia em casa, a conta de energia não costuma vir tão barata quanto ele gostaria. Não vem ainda mais no verão ou quando o DF resolve esquentar, que é sempre, o ar-condicionado liga, computador, criança na TV, telefone carregando, a gente gasta muita energia. E olha que ele faz o que pode para ajudar o meio ambiente, viu? Inclusive com a religiosa separação do lixo para descartar os recicláveis do jeito certo. Dois sacos, né? É a coisa mais fácil. Um vai metal, plástico, papel que ainda dá para ser reciclado. Então a gente conhece as regrinhas. A gente sabe que, por exemplo, papel que molhou, que está sujo de comida, não adianta. Então a gente sempre vai separando. A gente gosta de refrigerante, então as latinhas vão. E se você, assim como o Fábio, separa os resíduos da sua casa e gostaria de um descontinho nas contas de energia, trago boas notícias. A partir de agora, dá para unir o útil ao agradável com o projeto batizado de Vale Luz. A iniciativa é da Neo Energia Brasília. Funciona da seguinte forma. Nossos clientes se cadastram no programa. O cadastro pode ser realizado na própria máquina ou no site www.triciclo.eco.br. No aplicativo da Triciclo também é possível fazer esse cadastro. Então o cliente vai recolher os resíduos e aí, dando como exemplo, uma lata de alumínio vale 15 pontos, uma garrafa PET 10 pontos. E a cada 150 pontos, o cliente pode trocar por R$ 1,00 de desconto na conta de energia elétrica. O equipamento que recebe os materiais e os transforma nas chamadas Tricões é este aqui. Por meio da Recicla Machine, o usuário consegue trazer e descartar materiais recicláveis para ganhar em troca disso pontos que podem ser revertidos tanto em descontos na conta de energia quanto em doações para entidades assistenciais. Todo material que for ser descartado na máquina precisa estar higienizado, não pode estar amassado, porque o código de barras tem que estar legível. A máquina reconhece cada material através do seu código de barra. E cada cliente pode descartar até 25 resíduos por dia na máquina. São aceitos os seguintes itens. Embalagens PET de alumínio, de aço, de plásticos polipropileno e polietileno, além de recipientes longa-vida, com exceções das caixas de leite. Existem nove pontos de descarte instalados na Asa Sul, Asa Norte, Lago Sul e em Águas Claras. A lista completa com os endereços está disponível no site da Neo Energia Brasília. Agora que sabe da novidade, o Fábio está prontinho para participar. Se tiver alguma possibilidade de arrumar um desconto, é muito bom. Já que a nota legal a gente usa para ter desconto de IPVA, se tiver um desconto na nossa energia com a reciclagem de lixo, seria fantástico. Bom, ótimo projeto. Parabéns aí. Tem que expandir essa parte de reciclagem, a gente precisa muito, né? Tem que expandir essa parte.